Olá pessoal, o professor Bruno Oliveira está com vocês agora para um novo curso que está sendo lançado nesse momento, que é o curso de 80 questões comentadas inéditas da legislação que regula a justiça militar da União. Esse curso nós trabalharemos 80 questões baseados na lei 8457 de 92, que organiza a estrutura da justiça militar da União, o código de ética da justiça militar e também o regimento interno do superior tribunal militar. Então será um curso que você terá acesso ao material em pdf com as questões comentadas detalhadamente, mencionando o artigo e descendo comentários específicos, além de receber também as videoaulas comentando as questões como essa aula inaugural, que vocês terão acesso gratuito pelo canal do YouTube. Essa aula número 1 é dividida em 4 blocos, cada bloco sendo resolvida 5 questões. Para você adquirir o curso, basta acessar o site que está logo aqui embaixo, www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Então nós vamos agora à nossa questão de número 1 desse curso, que em conjunto, gratuitamente, eu estou disponibilizando análise de artigos por artigo da lei 8457 de 92 pelo meu canal do YouTube, arroba professor, arroba eleitoralcombruno. Ou você pode digitar lá no canal do YouTube apenas eleitoralcombruno. Tudo bem? Sou professor de direito eleitoral e legislação específica. Questão número 1 diz o seguinte, o ingresso na carreira da magistratura da justiça militar dar-se-á no cargo de juiz auditor substituto, mediante concurso público de provas e títulos organizado e realizado pelo STM, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Exige-se dos candidatos a satisfação dos seguintes requisitos, dentre outros. Então nós temos aqui uma série de requisitos, temos que observar quais deles deverão ser observados para, então, ingresso na carreira de magistratura da justiça militar. Ou melhor dizendo, o ingresso se dá como juiz substituto, juiz auditor substituto. Então, primeiro, ter mais de 21 anos e menos de 35 anos de idade, salvo se ocupante de cargo ou função pública. Se você quiser anotar, o artigo que trata sobre esse dispositivo é o 34 da lei 8457 de 92. Esse primeiro está falso porque não é mais de 21 anos, é mais de 25 anos e menos de 40 anos de idade, salvo se ocupante de cargo ou função pública. Então, a primeira está falsa. Dois, ser bacharel em direito, graduado por estabelecimento oficial ou reconhecido, verdadeiro, conforme estabelece o artigo 34 também. Três, haver exercido durante dois anos, no mínimo, no último decênio, a advocacia, magistério jurídico em nível superior ou função que confira a prática forense. Essa três está falsa somente pelo início. Não tem que ter exercido, no último decênio, nos últimos dez anos, dois anos, no mínimo, de advocacia. E sim, três anos, conforme também estabelece o artigo 34 da lei 8457. Se somente a 2 está correta, qual que nós marcaremos aqui na questão número 1? Com certeza, o gabarito é a letra B, tudo bem? Anote aí o artigo 34 da lei 8457. Questão número 2. Acerca do disposto na lei 8457 de 92, que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento dos seus serviços auxiliares, julgue as assertivas e assinale a alternativa correta quanto aos órgãos que fazem parte da Justiça Militar. Veja, conselhos de Justiça fazem parte da Justiça Militar? Sim, de acordo com o artigo 1º da lei 8457. O STM, obviamente, juízes auditores federais. Opa, nós não temos juízes auditores federais. Conforme estabelece o artigo 1º da lei 8457, são juízes auditores e juízes auditores substitutos, que é o início da magistratura na Justiça Militar. Auditoria de correição, corretamente. Então, 1, 2 e 4 estão corretos e somente a 3 está incorreta. Por isso que o gabarito aqui é a letra D na questão número 2, baseada no artigo 1º da lei 8457 de 92, tudo bem? Vamos agora à nossa questão número 3. Assinale a alternativa correta quanto à quantidade de circunscrições judiciárias militares consideradas para a administração da Justiça Militar em tempos de paz. Muito bem, a Justiça Militar, para a melhor organização, ela se divide em uma quantidade numérica de circunscrições judiciárias militares, que vai abranger, em tese, teremos circunscrições que vão ter um estado, dois, três, dependerá, não é? Quantas circunscrições judiciárias militares são? São 12 circunscrições, conforme estabelece a letra C. Você poderia ter confundido a letra A, 12 mais o Distrito Federal, aí seriam 13, por isso que a letra A está falsa, ou B, 11 mais o Distrito Federal. Você confundiria A, B com A, C. Sabe por quê? Porque, veja, o que diz o artigo 2º da lei complementar, da lei, perdão, 8457 de 92, lei ordinária 8457 de 92, diz o seguinte, serão 12 circunscrições e o Distrito Federal, ele está na 11ª, mas ele está junto com Goiás e junto com Tocantins. Tudo bem? A título de prova, decorar o que corresponde a cada circunscrição, não vejo necessidade. Apenas a 11ª, porque contempla a lei do Distrito Federal, vai que o examinador quer brincar com você na hora da prova. Então, questão 3, gabarito, letra C. Tudo bem? Anotou o artigo 2º? Questão 4. Quanto à composição do Superior Tribunal Militar, julgue as assertivas. Esta questão 4 está baseada no artigo 3º da lei 8457. Como se organiza o STM? Então, vamos lá. STM, somos todos mocinha, tem até esse macete que eu gosto muito, né? Mas, esse STM, ele será composto por 15 ministros. Dentre esses 15, nós teremos 10 que são ministros militares, que serão 3 do exército, 4, perdão, 3, anote aí, corrija, 3 da marinha, 4 do exército e 3 da aeronáutica. 3, 4, 3, totalizando 10 ministros militares. Em contrapartida, nós temos 5 ministros civis. Dentre esses 5, serão 3 advogados e nós temos 2 juízes auditores ou membros do Ministério Público Militar. De forma paritária, nós teremos aí essa composição dos ministros civis. Dentre esses 2, que vão ser paritariamente, de forma igual, ministros, juízes auditores ou, e também ministros que fazem parte do Ministério Público Militar. Então, vamos recapitular isso para não ficar confuso? São 15 ao todo, 10 militares, 5 civis. Dos 10 militares, 3 da marinha, 4 do exército, 3 da aeronáutica. 3, 4, 3, 5 civis, 3 advogados e 2 que são membros do Ministério Público Militar e juízes auditores escolhidos de forma paritária. Então, qual seria o gabarito da questão 4? Bem, a letra A diz que são 15 ministros militares. Está falsa, porque militares são só 10. A letra B fala de 14, já vou nem ler essa letra B, em nenhum momento nós mencionamos 14. Letra C também não. D, 15 ministros, dentre estes militares e civis, com mandatos. Bom, 15 ministros, dentre estes militares e civis. Ou, letra E, compõe-se de 10 ministros militares vitalícios. Bem, como está pedindo quanta composição do STM, a melhor aqui seria a letra D, porque eu vou ter tanto militares quanto civis. Então, a letra D é o nosso gabarito, porque a letra E fala que são 10 militares vitalícios. Tem, mas não somente tem os civis. Então, questão 4, gabarito, letra D. Questão número 5. Acerca da composição do STM, essa questão 5 complementa a 4. Julgue e marque a correta. Primeiro, são todos, olha só, são todos convocados pelo presidente da república com indicação pela Câmara dos Deputados. Falso. São, na verdade, indicados pelo Senado Federal e nomeados pelo presidente da república. Artigo 3º também estipula isso. 2º, são 3 oficiais generais da Marinha, 3 do Exército e 3 da Aeronáutica. São 4 do Exército. 3º, há 2 advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada. Não, falei para vocês na questão anterior. 3 advogados. E 4, há 3 juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. São 2. Todas estão incorretas. Portanto, o gabarito aqui é está correto apenas o disposto em letra A. Nenhuma das assertivas estão corretas. Tudo bem? Questão número 5, gabarito, letra A. Aula número 1, são 4 blocos. Encerramos o primeiro bloco. Fique de olho no bloco 2, que também é gratuito. A aula 1 é toda gratuita, os 4 blocos. Agora, a aula 2, 3 e 4. Vai lá no site e adquira esse curso. O custo está baixíssimo. Um grande abraço para você. Bons estudos e a gente se vê. Tchau, tchau!